Olá pessoal, aqui é o Alexi Mwangolet. Hoje eu estou aqui em um site histórico nacional do Vietnã, que é a prisão do Hà Lò. No tempo que falamos do Vietnã, falamos em guerra. A guerra contra os americanos e a guerra contra a colunista franceses naquele tempo. E esta aqui é uma das prisão do, como é que eu posso dizer, aqui era o Hanoi era a capital e os franceses escolheram para a Indochina naquele tempo. Então aqui no Hanoi eles escolheram esse sítio no centro da capital para construir uma prisão que era mais pesado, que é maior da Indochina naquele tempo. Então agora o Alexi Mwangolet vai vos levar para visitar o tal prisão da Indochina, ok? Vamos ao bazar. Aqui em frente tem um sítio onde vende os bilhetes. Está chovendo um pouco, mas eu acho que esse é o melhor clima. Vamos comprar o espiquete para ver quanto aqui é custo, ok? E olha, na minha mão está dois bilhetes para entrar na prisão. Veja aqui temos um tabuleiro do tempo antigo da prisão do Hà Lò. Na minha mão estão os dois bilhetes. Veja, dois bilhetes para visitar. Primeira vez compramos o bilhete para entrar na prisão. do Ironcina e pleased grande está um pinchilante. Veja aqui, dois bilhete para vencer de o que vamos salvar ourины e só concludes. Veja aqui para continuar. Veja aqui. Está chovendo um pouco, aqui em cima tem um dos, como é que é, loixas partidas que eles meterem, loixas partidas, fio elétrico, isso já não está mais, já não tem correntes. Aqui tem uma imagem, com mais imagens, The Desire of Freedom, para entender o slogan, The Desire of Freedom. O valor da, como é que é, é livre, liberdade, não é isso? Umas imagens dos presos políticos. Aqui temos um quintal, que é para rezar para os heróis nacionales do Vietnam, que ficam aqui, alguns já, muitos, deixaram a vida aqui, no Huala Prisão, para a paz do país do Vietnam hoje. Eu vou rezar para eles um bocado. Aqui tem umas imagens, que se nós entramos aqui a noite, aqui, isso não, isso não abre à noite, isso fecha às sete horas. Essa imagem, se for à noite, vai assustar muita gente. São as imagens dos presos políticos vietnamitas antigos, a forma de os tratarem aqui, a forma de tempo que eles ficarem aqui. Ok, aqui está a introdução, a introdução da Fulheim Village, que é, aqui esteve uma, aqui, o sítio onde fica o Huala Prisão, Huala Prisão, era uma canjala, era uma canjala, que aqui as pessoas fazem coisas, como é, são, é uma canjala de ferreiros, está a ver ferreiros? As pessoas trabalham com ferros. Então, por isso, nós temos o nome do Huala, Huala significa, Huala significa, como é que é, o forno do fogo. Fogo do forno, desculpa, fogo do forno. Então, aqui, uma introduçãozinha, dizer que, que aqui era uma canjala, em 1896, a colonolista francês, chegou e recebeu a canjala do Fulheim, para construir a prisão e, ok, pronto. Aqui, aqui tinha muitas, muitas, como é que é, aqui tinha muita, pagoda e, etc, aqui tinha uma, está muita pagoda e, a medida total da Huala Prisão é 12.908 metro quadrado, desde 1896. Aqui, agora vamos ver umas coisas, umas, umas, umas imagens da canjala antiga. Olha aqui, vamos chegar aqui. Fiz, são as louças antigas, das pessoas que vivem na canjala. Aqui tem uma imagem, é, aqui tem uma pintura, aqui tem uma pintura. que é da canjala antiga. Estás a ver? As pessoas trabalhavam assim. Aqui estão os fornos e fogo. Já? Aí estão umas, pagodas, as casas. Já? Esse é o tal sítio, onde fica a prisão agora. Essa é uma imagem do fórum. Aqui está uma pintura. Aqui está uma pintura. Aqui está uma pintura. Aqui está uma pintura. Muito bonitão. Uma pintura. Esta é a forma que eles trabalham. Como eles fazem, as louças deles, ou metem o forno. Aqui temos umas pedras, umas pedras com as escritas, ok, essas pedras da pagoda antiga Quando as colonistas, as franceses chegaram e partiram essa pagoda para construir a prisão Que é isso que ficou aqui agora, ok, aqui as escritas, eu não entendo nada Aqui temos um mapa antigo, do ano antigo, onde fica a prisão que é esta, número 1 E onde fica, como é que é a cidade, a capital é esta, a cidade imperial do ano antigo, ok Vamos por aqui, aqui temos uma imagem em cima, tirada de cima para baixo Da Waló prisão Agora de lado já receberam uma parte das medidas para fazer os prédios, aqui temos uma mapa Prontos, agora vamos girar Aqui temos uma foto antiga, onde fica a prisão, nós entramos por aqui, né, nós entramos por aqui, nós entramos por aqui, agora não estamos aqui, essa parte de trás tudo já receberam Já não está mais, aqui são as prisão, células, ok Essa é uma imagem do Waló prisão, panorama do Waló prisão, ok Aqui temos uma paradigma do Waló prisão, aqui está o sítio dos femininos, ok, aqui está a cozinha A parte dos malheiros, os colonistas que ficam aqui para controlar Aqui está o sítio dos malheiros, ok Aqui temos uma imagem das mulheres, elas são as mulheres, as senhoras que são mulheres políticos, tem a ver com as políticas com aquele neve, eles fecham as crianças com a mãe aqui desacelada Aqui está o sítio e الدr collet体 As crianças não estão Hispanaosas? Isso parece que é E a imagem dele é mesmo assim. Aqui onde? 10. Pronto pessoal, aqui está uma guilherita. Guilherita. Guilherita? Tem que dizer guilherita? Guilhertina? Não. Aqui está uma guilhotina. Guilhotina. Que é uma máquina de cortar a cabeça. Guilhotina. Essa máquina aqui. Já matou. Muita gente. São as pessoas que. São fundadores da nação. Fundadores daquele tempo. Para receber, que nós depois conseguimos. Receber. O país na mão. Dos colonistas. Francês. Com. Força. Gochimim. E nome deles. Esses senhores daqui. Nome deles aqui. Todos os nomes deles. Eles agora. Na. No. Vietnã. Aqui no centro. Na capital do ano. Nós temos. Umas ruas. Com o nome deles. São heróis. Nacional. Aqui temos umas imagens. As cabeças. As verdes. Depois de ele cortar a cabeça. Dos presos políticos. Eles cortam. Metem dentro disso. Aqui estão umas imagens. Aqui onde eles metem o corpo da pessoa. Aqui onde ele mete o corpo da pessoa. Aqui. Aqui temos uma escada. E um banco. Uma cadeira né. Os colonistas. Eles metem o corpo. Do preso. Aqui. Do banco. Depois em cima. Eles metem a escada. E apertando. E apertando. Com a corda. Apertando. Até ele não. Para de respirar. Está a ver. A forma dele tratar. Para poder. Falar. Das informações. Necessadas. Que eles precisam. Aqui tem um sítio. O bidão. Onde fica água. Que eles. Estão botando. Na cara das joas. Está a ver. Aqui tem uma. Uma imagem. Ok. Eles. Eles obrigam. Eles meterem. Estão a ver. Misérias. Aqui. Dentro dessa. Dessa. Dessa bacia. Desse bidão grande. Aqui tem uma. Tem uma. Tem uma luva de boxe. Que eles usam. Para bater. Ele. Os pés. Ok. Onde. Aperta os. Os pés. Os pés. Aqui onde fica. A mostra. De algumas. 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 De algumas. De umas. Coisas. Que eles usam. Para. Para. Tratar. Os. Os. Preços. Políticos. Femininas. Usam. Essa é a máquina. De coisa. Como é que é. Essa máquina. Quando você gira. Dá. Dá. Choque. Estás a ver. Fio de. Elétricos. Ok. Aqui. Um. Se. Uma. Alfada. Antiga. Alguém. Aqui. É o sítio. Onde. Ficam. Presos. Para. Mortos. Que eles. Já condenaram. Só esperar. Um. 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 Ora vamos. Para frente. Visitar outra cidade. Eu não. Um. Ter köperos. Um. Programa. Pronto. Então. É assim. Depois. De. Nós conseguimos. Ir. E. Francês. Cornelistas. FRANCES. Aqui. no Vietnã, é quando nós começamos a guerra contra os americanos, então, esta prisão do Waló, depois do tempo de jornalistas francês, o governo do Vietnã usam isso, usam, esta é a mesma prisão do Waló, onde nós deixamos os presos americanos, os pilotos americanos, é onde eles ficam aqui, no Waló prisão, este é o general Von Windjab, ok, aqui temos uma imagem do preso, que é o piloto americano, que caiu, depois ele tinha que entrar aqui no Waló prisão, em dia 12 de maio de 1967, Peter Chan, está a ver, a forma de nos atacar, nós vietnamitas atacamos os aviões americanos, com esses armamentos aqui, com esses armamentos aqui, depois eles apanharam e caíram, e nós apanhamos o palco, aqui temos uma amostra do uniforme dos pilotos americanos naquele tempo, ok, isso está quase dois metros, um metro e noventa e tal, acho que o piloto é muito, muito big, muito grande o piloto, aqui temos muitas imagens dos pilotos americanos, que caíram aqui no vietnam, nós conseguimos capturar vivo, alguns deles, alguns deles, em 1972, alguns caíram no mar, tipo essa aqui, caiu no mar, esse aqui, esse aqui é maior, major, major americanos, que nós capturamos no mar, também metemos aqui, esse aqui é o doutor vietnamita, pronto, aqui tem uma, tem uma, tem uma, como é que é esse, esse aqui, parece que é uma cama, essa é uma cama de ferro, onde os doutores vietnamitas se trataram de pilotos americanos aqui, e aqui temos aqui, a roupa deles, a prisão, que usam para americanos, pilotos americanos, lá temos, temos aí o coiso, como é que é, cigarros, chinelos, ok, escova de dentes, epa, eu acho que ainda eles têm muito melhor condições, do tempo de jornalistas vietnamitas, melhor condições que eles têm, olha ainda, coisa de tabaco ainda tem, aqui dentro da prisão ainda pode fumar, xé, anda ué, daqui na prisão ainda pode fumar, e aqui temos umas imagens, do dia que nós paramos da guerra contra, contra americanos, e o governo vietnamitas, depois, juntaram todos presos, que são pilotos, não sei que, dos americanos, eles juntaram todos, eles juntaram todos, e lhe mandaram voltar no país deles, está aqui uma imagem que ele foi no avião, então, está aqui, vão no aeroporto, pronto para bazar, no país dele, esta é uma imagem do governo americano, vem a receber, vem a receber, dos presos deles, presos da guerra, pronto, hoje nós visitamos o Hualó Prisão, conhecemos muita coisa, sobre guerra no vietnam, americano, ok, essa é a forma dele passar natal aqui no Hualó Prisão, nós vêem, eles estavam decorar, matar galinha, hã, não beber cerveja, fónix, hã, olá, o governo vietnam é bom, eles ainda foram para rezar, nós chamamos o pai da igreja para vir, para eles poderem orar, lá, faz a ver, não sei, o governo vietnam é fixe, é, estavam, estavam a tomar birra, estavam a meter birra aqui, está fixe, está bom eles, lá, temos latas, esses são pilotos americanos, receberam, receberam coisas da família, que mandaram umas latas de comida, não sei o que, e pronto, aqui, temos os jogos deles, quando ficam na prisão, eles tem as cartas, as bolas, não sei o que, chest, tem a, a pasta, a forma de jogar vôlei, tem guitarra, que ainda têm as coisas, esse aqui, acho que é da coisa, o som, é, cassete do som, é, e aqui temos um, 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 um jornal, ele ainda tem jornal para ver, Presidente Oachimim, Presidente Oachimim, ah, esse aqui é, é um piloto americano, que ele traduziu uma poema para o Presidente Ochimim. Presidente Ochimim, New Year messages. Last year, what George of Georgia's victories. This year, the forest formed sure to win still bigger ones. For independence, for freedoms, let light soldier's yard quit. And the puppet's purple. George Ward, fighter, countryman. Not in Georgia. Mão inglês não é bom, não sei. Pode tentar ler, mas acho que não é bom assim. Pronto, acho que é por aqui. Aqui temos uma pintura do piloto americano que ele desenhou. do Natal. Pai Natal no comboio dele. Sim senhora. Aqui temos dólares. Dólares americanos que ele dobrou para coração. Aqui tem umas letras da família. Aqui tem umas roupas, uma pasta. E aqui temos uma bandeira nacional do Vietnã. essa imagem do Vietnã depois da guerra contra o americano. A forma do país se envolver. Nós devolvemos o corpo dos pilotos, dos militares americanos antigos aqui em 2000. Agora vamos desse lado. Aqui temos o projeto da prisão do Hualó em 1896. Projeto total do Hualó. Essas são as telas que meteram em cima do Hualó Rizal. Ok. Estas partes aqui são muitos pontões. Construção antiga dos franceses. Hummm. Ok. Essa é a porta da entrada. Essa porta dos celulares. Essa é a porta das células. Vamos ver se está. Aqui é um projeto. Aqui está muito frio. Estava aqui. Não tem ninguém. Um gajo está aqui dentro de uma prisão. Comecei a sentir um pouco nervoso. Já. Aqui é onde os... Esqueci de vos dizer. Esqueci de vos dizer. A Hualó Prisão. É uma prisão onde fica mais... São os... Os presos. Aqui são os presos políticos. Ok. São os presos políticos. No tempo da colonista francês. Aqui só fica presos políticos. Então aqui está... Onde estavam os presos políticos. Estavam para tomar banho naquele tempo. Aqui está a cozinha. É para a cozinha dessa forma. Ok. Desse lado temos o... A célula. A célula. A célula. A célula da prisão para esperar para mortos. Condenados mortos estão aqui. Ok. Aqui dentro de uma célula. As pedras. Para de várias vezes. Vamos para a frente. Porque vamos visitar as pedras. Aqui tem algumas pedras. As pedras que eles usam para construir a prisão do Waló. E aqui está. Aqui está. A porta principal. Aqui está a porta principal do Waló. Olha o tamanho dos ferros. Aqui. Olha o tamanho dos ferros. Olha o tamanho dos ferros. Como é que eles podem escapar aqui. Aqui está. Aqui. Aqui está a porta principal. A porta principal. O tamanho da chave. O tamanho do Ler. O tamanho do Ler. Que estão a meter aqui. As latas antigas. As latas antigas. Aqui são as latas antigas. Dos presos políticos. Aqui está a. Epa. Como é que é. Os pauzinhos para comer. Forma de levar. Essa miséria aqui. Aqui. É o sítio onde. Onde os colonistas franceses. Meteram o arroz. Para dar. Nos. Nos presos. Aqui onde metem. As sopas. Aqui onde metem o arroz. Aqui está uma pasta. Uma pasta antiga. Que uma senhora usava. Para levar as coisas. Para quando visitar. As filhas delas. Que estava dentro. Da. Oalopizão. Em 1951. 1952. São as latas antigas. Essa aqui. Parece. Casca de coco. Casca de coco. Que as sopas. Usam para comer. Porque. Não dão. Não dão. Coisas. Aqui está. Uniforme. Uniforme. Da. Dos. 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 Presos. Está escrito. C. Não sei. O que. Significa. Aqui. Um. Coisa. Um. Um lençol. Antigo. Ok. Aqui. Estão. Umas. Imagens. Eles. Quando. Prendem. As. Os. Presos. Políticos. Que. Estão. Umas. Três. Senhoras. Que. Eles. Eles. Fecharam. Ok. Pronto. Agora. Vamos. Entrar. Na. Cela. Veja. Aqui. Esse. Aqui. São. Ok. São. Os. Que. Entram. Naquele. Tempo. 1908. Entrar. Hualo. Prisão. Essa é a forma que eles ficavam naquele tempo. Nossos. Políticos. Vietnamitas. Ok. Agora vamos. Agora vamos. Visitar. A Céu. A Céu. Assustei. A Céu. O pé. Dos políticos. Dos presos políticos. Fica aqui. Tá ver. No meio desse. Dessa. Essa aqui de ferro. Que é tão grosso. O pé fica aqui fixo. Só quando você sai pra. Pra ir ao caso de banho. A casa de banho é aqui. Quando você vai fazer xixi. Necessidade maior. É aqui. O pé. Onde faz necessidade maior aqui. Ao lado. Da. Do sítio. Onde eles ficam. Eles ficam assim. Em todas as condições. Um pé. Dentro. Disso. Ouça. Tão grosso isso. Quando eu entrei aqui. Estava assustado. Assustei. Isso está muito real. Mas. Ok. Esses. Esses países políticos. Eles. Tiverem. Um. Livro. Para ler. Os. Estão. Falarem. Estão altos. ungsados. Um. Estão. Um. Estão cansados. Um. Estão um pouco cansados. Eles estão um pouco cansados. O outro. Estão ajudados. mais atenção dentro disso o pé fica fixo e eu já escutei uma conversa uma 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 história que eles depois de uns meses e ficam assim com o pé dentro desse como se chama isso esse ferro aqui o pé começa a emagrecer o pé o preso estava tentando limar a ela tentando limar o sítio onde passa a água embaixo da torneira e eu era para tentar escapar a prisão e ele estava a usar o que estava a usar o fio de ferro aqui dá uma imagem dos preços já estava dentro da célula mas eles ainda estava com força e com muita força para para reagir né as formas que os colonistas franceses estavam se tratar estavam botando água nas feridas eles todos ficam aqui tem feridas no mesmo tempo eles botam água eles batem e metem no sítio e o outro fica aí para girar para meter mais água entrar nas feridas para eles morrendo esta aqui é a senhora mulher de guanthai que a mulher do e o general o homem já o braço direito do nosso presidente 8 mim e aqui está ambiente quanta aí e a filha com o homem ok então essa série essa série é onde ficava a mulher e a filha do general o homem já ele faleceu em 2015 com 115 anos ok vamos continuar essa senhora a senhora guanthai que é o nome que é tem que falar e é um e aí e é uma das primeiras pessoas da organização das mulheres vietnamita em combater também do raio fome no raio fome a província essa imagem que que elas tiraram a fotografia com presidente o time por isso que meteram e nessa série e aí e aqui temos uma pintada um de embalagem e é muito slogan o frio e são os são umas fotografias dos preços antigos do alho prisão eles já saíram já ficaram velho e e voltaram aqui para visitar o alho prisão são imagens deles é para o pessoal e a visita do alho prisão paramos por aqui e hoje nós conhecemos muita coisa sobre a o tempo da polonista frances e e muita coisa sobre também a guerra contra o vietnam contra o americano e aqui o alho prisão é um sítio onde era o inferno ao vivo onde é só as passam mal para nós hoje temos a paz pronto muitos sentimentos pessoal segue o canal lá está em português porque a próxima vez o alex mongolê vai vos levar em outras bandas do vietnam valeu e aí